Pessoal, vocês conhecem a laranja Kim Kahn? Essa laranja é considerada a menor laranja do mundo. Olha como ela produz e como ela é vigorosa. Essa laranja aqui, eu plantei ela aqui nesse cantinho, ela pega um sol indireto. Eu não tive cuidado nenhum com essa laranja. Ela cresceu bem vigorosa, ela não fica um pé muito alto, ela fica no máximo uns dois metros de altura. E ela produz muito. Todo ano a produção dela é um exagero. Olha só, ela é uma laranjinha que não passa de dois centímetros de diâmetro. Mas ela é extremamente saborosa, você pode comer essa laranjinha com a casca. Ela é docinha, ao mesmo tempo levemente ácida, mas doce. Um sabor maravilhoso. Ela é como uma champanhe, ela produz um gás, sai um gás do nariz da gente. É uma coisa diferente, é uma coisa bem diferente. Eu gosto de comer essa laranja antes do almoço, porque, não sei, ela limpa o paladar, ela melhora o paladar. É uma coisa assim que não tem como explicar. Olha só que bonitinha. Essa laranja aqui é muito legal também para plantar em vasos. Ela vai muito bem em vasos pelo tamanho reduzido dela. E a produção dela fica bem bonita. Olha só, ela está tendo bastante esses negócios no caule dela, porque aqui é uma região meio úmida. E fica esse esbranquiçado, é pela umidade. Aqui no meio dela tem uns galhos chupão também, que eu tenho que tirar. Faz uns três anos que eu não faço uma limpeza nessa planta. Mas olha, ela não diminuiu sua produção. Tipo, super vale a pena ter uma arvorezinha dessa. Uma laranjinha dessa. Em qualquer momento no dia, é gostoso. Você vem aqui, tira uma quincã e come com a casca toda. Sempre é muito bom, sempre é uma delícia. Não precisa lavar, você só esfrega. Olha só. E come direto. É muito bom. Para plantar no solo, uma arvorezinha dessa, você compra a mudinha. Você faz uma cova de 60 por 60, coloca adubo orgânico. E daí você planta, muda. Ela gosta de um local que não seja encharcado, pessoal. Que não seja úmido. Ela gosta de um lugar seco. Aqui, esse muro aqui é alto. Aqui é um lugar de aterro. E é bem seco esse local. Então, é muito fácil cultivar essa quincã. Ela é muito rústica e bem tranquila no cultivo. E no vaso, a mesma coisa. Só que tem que ser um vaso maior, pessoal. Porque todas as arvorezinhas, elas vão bem. Mas sempre um vaso maior. Esse pé aqui tem mais ou menos uns 7, 8 anos que eu plantei. E a produção sempre foi maravilhosa. Sempre foi intensa a produção dela. Essa laranja quincã não decepciona na sua produção. Olha só. Olha só. Olha a quantidade da produção dela. Olha só. Sem manejo nenhum. Olha só. Todo ano é a mesma coisa. Então, essa é uma plantinha que eu indico. Sem contar que é super bonita. Super bonita de ter. Bem bonita mesmo. E ela fica bem em todos os pomares. Olha. Aqui, esse pomar aqui, tem diversas ameixas e nectarinas. E ela está aqui no meio. E ela, até meio abafadinha aqui no meio, está indo bem. Com a produção. Olha aqui esse galho aqui. Esse galho aqui é um galho chupão. Até o tamanho da folha é diferente. Olha só. Esse aqui também. São galhos que eu tenho que tirar. Essa laranja quincã também é muito boa para fazer compotas. Além de comer, ela é in natura. É muito boa para fazer compotas. Há quem faz compota dela com mamão. Fica muito saboroso. Então, ela também é boa para compotas e geleias. Além de ser deliciosa. Mas é isso aí, pessoal. Laranja quincã. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrevam no canal. E se inscreve 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 no canal.